Óticas Felipe, o seu óculos no lugar certo, conta André. Exatamente, vem pra loja Rua São Bento 534, ao lado do metrô e do mosteiro São Bento. Óculos completo a preços populares, lentes Kodak Blue pra você que tá trabalhando em home office. É sensacional o óculos com a lente Kodak pra te proteger da luz azul do componente eletrônico. Laboratório digital é aqui no local, fica pronto em 40 minutinhos. 2,99 a vista ou 10 parcelinhas de R$ 29,90. Multifocal digital com transition original, lente escurece conforme a claridade. A partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90 e tem mais, vem pra cá Brasil, ó. Varilux em dobro, na compra de um Varilux, o segundo sai de graça, pode ser o de sol com grau. E temos também as arbações. Marcas famosas. Marcas famosas, dá uma olhada aí no setor, tem de um tudo pelo menor preço do Brasil. WhatsApp. 95040686. E o endereço André? Rua São Bento 534, ao lado do metrô, vem pra loja. Óticas Felipe, economiza bem. Aproveita, só falta você.